Olá gente, bom dia português, bom dia de bomba no canal, tudo bem com vocês? Aqui está o meu nome, meu nome é Tiago, sou Silvano e eu estou aqui com vocês assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao português da gente, eu aqui ainda de Vitória da Conquista, vamos gravar um vídeo aqui. Vamos fazer umas correções primeiro antes. Na lupinha, vou pegar essa borracha. Isso, pois eu, isso, vou conta gota, balde tinta, ferramenta mão livre, só que não, não é aqui agora, é na outra, é na outra, aqui sim. Isso gente, pronto. Eita, pensei que caiu a gravação, mas não caiu. Pronto gente, agora o que eu fiz foi o seguinte, Eu mexi nessa parte aqui do nariz, opa, não era para mexer aqui na poção de tela. O branco aqui bugou. Vou pegar a parte mais escura. E nessa parte mais escura, vamos fazer o seguinte. Marcar o nariz dela. Aqui, bumbus. Pronto. Pronto gente. Isso. Pronto. Pronto. Não repara com o barulho aqui atrás não, mas tudo bem. Se o barulho, se o som do barulho entrar aí, repare não. Isso. Não vou dizer mais detalhes, só posso dizer isso. E agora vamos pegar um, na cor aqui. Pega essa cor aqui. E nessa cor, vamos fazer isso daqui. Pronto. Pronto. Pronto, o barulho já foi ali, dá para gravar direito agora. Eu penso que ele foi pegar o presente, aí para o meu... Aqui eu estou no carro do meu tio. É claro que ele estava pegando uma coisa aí no porta-mala. Aí não posso falar muita... Pronto. Mas agora... Aqui eu não estou mais com o carro do meu pai. O carro do meu pai ficou lá em casa. Porque o carro lá está lá descansando, que é o prisma. Claro que eu não vou mostrar o prisma, né? Já que eu estou na Volkswagen aqui dentro. E eu creio que o som entrou aí, o som externo. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos teletransportar isso daqui. Para cima, porque eu fiz o que marca o olho. Vamos ver a sabranceira primeiro. Antes disso, vamos mexer na sabranceira dela. Vamos pegar um... Escurecer mais aqui a sabranceira dela. Nossa, a sabranceira dela é mais... É um pouco fina. Pronto. Isso. Mas só eu corrijo o resto. Pronto. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou ir para cima. Pronto. 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 Vamos tentar agora fazer o seguinte também. Pronto. Tô aqui marcar também outra coisa. Parece esquisito, mas vamos fazer aqui, ó. Essa parte. Isso. Depois, mover para cima. Isso. Vamos logo mexer na andulação do cabelo dela. Estou aqui gravando. Estou aqui gravando também com as moças. Aqui zumbi no meu ouvido. E ela está dentro aqui também. O mais perigoso são os pernongos. Que dentro é no ouvido mesmo. As moças aqui incomodam. Mas não chega a incomodar tanto. Apesar que também eu não suporto moça. Nem perdi não. Nem moça eu suporto. Isso, gente. Está vendo essa moça que estou desenhando aqui? Larissa Lenkar. Por exemplo, que na foto ela está... Ela é mais bonita na foto do que eu desenhando aqui. Em pixel art. Mas se eu botar mais detalhe... Ela pode ficar bonita aqui também. Vamos ver quanto está aqui. Está 8 minutos, gente. Então, no lugar quente. Vamos fazer uma correção aqui no nariz dela. Pronto. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. E as moças aqui não estão deixando em paz. Eu não sei que vocês estão escutando o som do zumbido aqui deles. Eles são insuportáveis mesmo. Aqui, pessoal. Se vocês estão gostando desse vídeo, gente... Não esqueça de inscrever-se no meu canal. Ativar o sininho para a notificação. Deixa o like, gente. Compartilhe o sininho para a notificação. Compartilhe o sininho para a notificação. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça para frente... Para mais gente, para mais pessoas esse vídeo. Faça para frente mesmo. Que você estará me ajudando muito. Também. Eita... Vamos ver aqui. Pronto. Faça isso. E ainda mais, gente. Você pode fazer o seguinte também. Lê meu blog também. Comente o que você está achando desse vídeo. Lê meu blog. Esse canal nasceu do meu blog. Me siga no Instagram. Me siga no Instagram. E o portal do Zezar NTA, que está no Instagram. E eu vou falar de novo com vocês. Inscreva-se no canal de Darlice Alencar. Também que é o Decifrando Elas. Que é um canal que eu posso... Que eu tenho que apresentar dela. Que é o que eu conheço. E aí você vai saber muito mais sobre o canal dela. Que é mais... Falando sobre relacionamento e tudo. Aí faça isso, pessoal. Leia. E também... Faça isso. E obrigado por assistir. E se vocês quiserem também... Antes que eu te esqueça. Se vocês quiserem também ganhar uma atividade extra. Me ajudar também a ter uma renda extra. Tem uns apps aí que vão ser baixando no link. Que é de graça. Você pode me ajudar também. Assim... Baixando no Clip Claps. Ou do Courage. Você pode também me ajudar a ganhar os pontos. Para ganhar dinheiro. E obrigado por assistir. E foi.